Fala galera, beleza? William Santos aqui e, comprometido, vim aqui pra passar o solo da música Meu Universo. Pra quem não assistiu o meu vídeo fazendo os dois solos da música Meu Universo e Venha Ser Feliz, no caso, na ordem diferente, Venha Ser Feliz e Meu Universo. Pra quem não assistiu ainda, vou deixar aqui no card, beleza? E também eu já fiz a videoaula do solo da música Venha Ser Feliz, certo? Também vou deixar aqui no card. Pra quem quiser a backtrack, o playback dessa música, eu vou deixar aqui na descrição o link do grupo do meu canal no Telegram. Lá tem vários solos, como o da Herói dos Heróis, certo? Solo Herói dos Heróis, Solo do Bandido ou Herói, Águas Profundas. Então, tem vários playbacks lá que você pode estar pegando pra você treinar, né? E também tem várias outras aulas lá de alguns leagues, algumas ideias que eu passo lá no meu canal do Telegram. Então, entra lá, você não tem nada a perder. Na verdade, tem muito a ganhar lá no canal, beleza? Que eu também tô sempre colocando algum conteúdo, certo? Então, vindo aqui logo pra videoaula, né? Então, a música, a tonalidade dela é Mi Maior, consequentemente a gente tá tocando a escala de Mi Maior. Beleza? Vou passar aqui do início, né? Primeira parte aqui, ó. Começa da nota Si, certo? Na segunda corda. Você poderia dar o Band aqui, né? Na primeira, do Mi pro Fa Stenido, certo? Só que eu prefiro dar aqui na segunda corda, sinto mais firmeza, né? Então... Beleza? Então... Vai dar aqui a nota, ó. Si, Sol Sustenido, Lá, Si. Vai vir aqui pro Mi, certo? Na segunda corda. Band de um tom. Desceu. Aí, do jeito que eu faço aqui, ó. Eu dou o Mi novamente, só que agora com um Band de meio tom do Ré sustenido até o Mi, certo? Então, percebam, né? Que tem essas articulações e é isso que faz a diferença num solo, entendeu? Numa cópia de um solo. E até na sua construção. Você vai construir um solo, embora você repita aquela nota, né? Quatro vezes, essa mesma nota você tem como expressar de uma forma diferente, né? Então, essa aqui já é uma forma de até demonstrar isso, né? Então, você pode fazer a mesma nota palhetando ela, fazendo com o ligado, fazendo com o Band, entendeu? Então, tem essas formas, então... Certo? Isso aqui eu faço ligado. Certo? Um trinadozinho aqui, ó. Beleza? As notas que eu tô fazendo. Ré sustenido. Ligo com o Mi. Volto pro Ré sustenido. Dó sustenido. E Si. Certo? Ok? Lembrando sempre, nessas notas paradas, quando você parar na nota, não para e deixe a nota assim, não, ó. Faça um vibrato. Certo? Certo? Embora seja pouco, mas dá a diferença, entendeu? De você fazer... Ó. Fica morto, né? Então, coloca a expressão aí, coloca o vibrato, né? Ó. Dá a diferença, né? Então, eu desço aqui, do jeito que eu tô aqui no Si, eu faço o Mi. Mi. Fá sustenido. Só sustenido. Lá. E, novamente, ele repete o Lá, só que agora com aquele bend de meio tom. Né? Então, você percebe que ele faz duas vezes a mesma ferramenta, né? E, novamente. Então, ele acaba voltando na mesma nota, certo? Aí, eu vou sair aqui, ó, do Ré sustenido e vou fazer o que eu chamo de intervalo de terça, certo? Você vai fazer, ó. Você vai voltar do Fá sustenido, do Ré sustenido pro Mi. Do Mi, você vem pro Dó sustenido, né? No caso, Dó sustenido é a terça... Mi é a terça menor, né? Do Dó sustenido, ó. E depois você vai fazer o Ré sustenido e o Si. Que Ré sustenido é a terça maior do Si. Então, é um fragmentozinho do intervalo de terça, né? Que é tanto que eu ensino no meu curso, né? Então, ó. Se você for subir todo o padrão, ó. Todo o padrão é esse aqui, né? Em intervalo de terça. Mas, aqui, no caso, como eu sempre ensino nas minhas aulas, né? É um fragmento somente que você tem que usar. Funciona muito bem. Beleza? É... Vou fazer do começo até aqui, né? Falei um pouquinho em cada parte aqui. Então, vou fazer do comecinho. Beleza? Beleza? Até aqui. Agora, a gente vai vir aqui pro Lá, ó. Fazer um slide, certo? Notas. Lá. Sol sustenido. Fá sustenido. Volta pro Sol sustenido. Aí, a gente vai pegar aqui e fazer um padrãozinho de sextina, certo? Ó. Aí, vou voltar, ó. Certo? Vamos pegar até aqui, ó. Voltou. A sextina, ela acontece aqui, o padrãozinho, certo? Ó. Se você for pegar todo o padrão, né? De forma horizontal da sextina, vai ser isso aqui, né? Certo? Só que no caso, a gente vai pegar só dois fragmentos da sextina. Então, ó. Beleza? É exatamente isso. Então, lentamente aqui, ó. Começou aqui, ó. Certo? Sextina. Mi. Sol sustenido. Sol sustenido. Lá. Si. Dó sustenido. Ré sustenido. Agora você vai sair do Sol sustenido. Certo? Você sai da primeira sextina do Mi. Agora você vai sair do Sol sustenido. Então, ó. Sol sustenido. Lá. Si. Dó sustenido. Ré sustenido. Mi. Fá sustenido. E um bend do Mi pro Fá sustenido. Certo? Completo. Beleza galera, então é isso Espero que tenham gostado Dessa sequência de aulas De videoaulas Venham a ser feliz Que foi a aula passada E essa agora, solo da música Meu Universo A galera sempre pedia E aproveitei o playback Do meu amigo Gerê Roseno Grande guitarrista lá do Piauí Que disponibilizou pra mim E como eu falei, se você quiser Entre aí no meu canal do Telegram Beleza? Então até o próximo vídeo E a próxima aula que eu fizer Forte abraço, fique com Deus e bons estudos